É o Boti Choro o cabelo, me diz qual é seu desejo Baby olhando no meu olho, senta sem medo Mostra todo seu talento, esse volta de novo Tá felizinho uma noite comigo, madruga fria eu tô sem compaixão Falar de amor já não é mais comigo, sigo solteiro mas sozinho não Tô com várias, contato do chefe uma pra cada dia do mês Virei tralha, desiludido já sofri muito mas desapeguei as noitada Perdido com as que trampa na noite, esqueci da minha ex na minha casa Doce e vinte, o café tá amando hoje, eu e voei Tô com várias, contato do chefe uma pra cada dia do mês Virei tralha, desiludido já sofri muito mas desapeguei as noitada Perdido com as que trampa na noite, esqueci da minha ex na minha casa Doce e vinte, o café tá amando hoje, eu e voei Fico a relação, consigo no meu flat, esse bebê vem com o set, eu conheço esse jogo Aliança eu não quero mais, sinto muito bebê se me julgo no mundo Tô pelas ruas de Sampa e com as partes de Angra Umas vinha na conta e só desvico pras piranhas E em lua, achei o tubilas, madrugada de novo Tô solteiro, não sozinho, sempre bem acompanhado Cê foi me abandonar, se arrependeu que eu dei o troco Mas sem voltar atrás não adianta me procurar E em lua, achei o tubilas, madrugada de novo Tô solteiro, não sozinho, sempre bem acompanhado Cê foi me abandonar, se arrependeu que eu dei o troco Mas sem voltar atrás não adianta me procurar Tô com várias, contato do chefe, uma pra cada dia do mês Virei tralha, desiludido já sofri muito mas desapeguei as noitada Perdido com as que trampa na noite, esqueci da minha ex na minha casa Doce e vinte, o café tá amando hoje, eu e voei Deixei o amor no deserto, eu não quero mais chegar perto Se tudo era tão perfeito e do mesmo jeito nada deu certo Vou sair por aí, me distrair, achando várias no quieto Sem receio até porque se você tiver roncando eu também tô Com centenas de puta na bota, milhões rendendo na conta Milhares de contato, meu tatu te deixou tonta Tô com várias, contato do chefe, uma pra cada dia do mês Virei tralha, desiludido já sofri muito mas desapeguei as noitada Perdido com as que trampa na noite, esqueci da minha ex na minha casa Trouxe vinte, o café tá amando hoje, eu e voei É o Coutinho, então pega a visão